São Matias, apóstolo, canta o meu coração. A alegria voltou, Jesus Cristo ressuscitou. E o seu amor me procurou. São Matias, apóstolo, canta o meu coração. A alegria voltou, Jesus Cristo ressuscitou. E o seu amor me procurou. A alegria voltou, Jesus Cristo ressuscitou. E o seu amor me procurou. A alegria voltou, Jesus Cristo ressuscitou.